Vamos, vamos, meu Vasco! Hoje eu vim te apoiar. Vamos lá, galera. Vamos lá, saudações vascaínas. Bom dia pra você, uma boa semana, né? Segunda-feira, primeiro vídeo da semana. E como eu faço toda segunda-feira, desejo que a sua semana seja maravilhosa, que seja o início aí de uma semana de vitórias, não só do Vasco, né? Mas também na sua vida pessoal, na sua vida profissional, que você consiga realizar todos os seus objetivos, consiga alcançar todas as suas metas estipuladas pra essa semana, que seja uma das melhores semanas da sua vida. E pra ser uma das melhores semanas das nossas vidas, depende muito do resultado do Vasco hoje à noite. O Vasco enfrenta o Goiás e precisa muito dessa vitória pra voltar pra confusão, né? Pra voltar ali pra aquela briga pelo acesso pra primeira divisão do Campeonato Brasileiro. É um pré-jogo hoje, né? Uma espécie de pré-jogo e giro de notícias nesse vídeo. Vamos falar muito aqui sobre essa partida. Estarei hoje em São Januário e vamos trocar essa ideia aí, falar sobre Vasco e Goiás e torcer muito pra que hoje seja o início da arrancada do Vascão rumo à primeira divisão. Aliás, a arrancada, o início foi contra o Brusque, né? Que hoje seja a continuação dessa arrancada rumo à primeira divisão. Tamo junto, deixa o like aí rapidinho que é importante. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito e saudações Vascaínas. Rodou a vinheta. E então, bora lá meus amigos, começando mais um vídeo. Não vou negar pra você que tô ansioso. Tô até meio enrolado aqui com as palavras e tal. Tô realmente ansioso, um pouquinho nervoso. Porque hoje estarei em São Januário, né? Voltarei a São Januário mais de 500 dias depois. Irei assistir uma partida em São Januário com a torcida do Vasco. Cara, que saudade que eu tava. Quem acompanha o canal aqui desde o início sabe que eu sou um torcedor de arquibancada, né? Eu sou um cara que voa em todas as partidas. Antes da pandemia eu ia em todos os jogos do Vasco. Todos os jogos mesmo do Vasco no Rio de Janeiro. Alguns fora de casa também. Então, pra mim, ali ficar todo esse período sem poder ir pra jogo do Vasco foi muito difícil. Porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida. É ir pra São Januário, encontrar meus amigos, torcer pelo Vasco. E hoje estarei de volta, né? Uma coincidência é que o último jogo que eu fui foi exatamente um Vasco e Goiás. Um Vasco e Goiás em São Januário pela Copa do Brasil. Lá em março de 2020. E agora, mais uma vez, um Vasco e Goiás, né? Pra marcar esse retorno pra São Januário. Bom, vamos lá. Partida hoje às 8 horas da noite. Se você não vai pra São Januário, você pode acompanhar pelo Sport TV. Exceto o Rio de Janeiro, tá? Vai ser transmitido no Sport TV para todo o país, menos Rio de Janeiro. Você do Rio de Janeiro é só Premier Futebol Clube. Tem que ser assinante Premier. Mas você também pode acompanhar pelo OneFootball, né? O OneFootball vai te notificar, vai te deixar bem informado sobre a partida. Saindo um gol, saindo alguma coisa importante. O OneFootball te notifica. Lá você tem a cobertura completa da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro. O OneFootball é um aplicativo gratuito. Que eu vou deixar o link aqui na descrição pra você baixar, beleza? É um parceiro do Vasco e um parceiro também aqui do canal Machão da Gama. Você baixa no link que tá na descrição do vídeo. E também no QR Code. Tá aparecendo o QR Code aí na sua tela. Você aponta a câmera do seu celular que você é direcionado lá pra baixar o OneFootball. E aí pode acompanhar a partida, né? Sem imagens, mas é uma forma aí interessante também de você acompanhar pelo seu celular. Então não dá mole, meu amigo. Baixe o OneFootball e acompanhe o Vascão hoje à noite contra o Goiás. Bom, e vamos falar aqui do time do Vasco, né? Que terá mudanças, terá a volta de alguns jogadores. Pode ter uma improvisação também ali nas laterais. Enfim, vamos falar muito aqui sobre isso. O Vasco hoje vai ter a volta do Andrei, né? O Andrei estava suspenso no jogo anterior. O Andrei que com o Fernando Diniz vem talvez tendo o seu melhor momento na temporada, né? As duas partidas dele com o Fernando Diniz foram muito boas. Ele não jogou contra o Brusque, né? Por conta da suspensão. O Bruno Gomes foi bem na partida anterior. Mas a tendência é de que o Andrei volte hoje e seja titular contra o Goiás. Então Andrei deve voltar ao time. E a gente tem uma dúvida agora nas laterais. Por quê? O Léo Matos foi expulso, né? Na partida passada, aquele lance do VAR lá. Bastante polêmico. Então o Léo Matos está suspenso. E o que pode acontecer hoje é o seguinte. O Zeca jogar na lateral direita. O Zeca quer destro, mas é lateral esquerdo. Joga pela esquerda. Então o Zeca pode ser o lateral direito hoje, né? E na lateral esquerda pode jogar o Ricardo Graça. Que foi isso que aconteceu na partida contra o Brusque. O Zeca foi para a direita. O Ricardo Graça jogou improvisado na esquerda. E quem fez a dupla de zaga com o Leandro Castan foi o Valber. Então pode acontecer isso na partida de hoje. Essa mudança aí importante. E essa improvisação, né? Do Ricardo Graça ali na lateral esquerda. Eu iria com o Riquelme, né? Eu faria o simples. Eu colocaria mesmo jogador na posição dele. Deixa o Zeca na direita. Porque o Zeca faz as duas laterais. E coloca o Riquelme aí na lateral esquerda. E na zaga aí ele decide. Ricardo Graça ou Valber. Enfim, ele coloca aí quem ele quiser. Mas esse negócio de improvisar zagueiro na lateral. Não concordo muito não. Eu iria com o jogador que é da posição mesmo. Bom, e na preparação para a partida de hoje. O Vasco treinou ontem em São Januário. O domingo não foi de folga não. O elanco do Vasco treinou ontem. Chegou de Brusque no sábado. Teve ali um pequeno descanso apenas no sábado. E no domingo, trabalho. Treinou para a partida de hoje contra o Goiás. Após o treino, o lateral Zeca. Deu uma entrevista ao site oficial do Vasco. Falando principalmente do retorno do público. O Vasco já teve público no jogo contra o Cruzeiro. Mas nessa partida contra o Goiás. Terá realmente um número mais considerável. Contra o Cruzeiro foram só mil ingressos. E ali 300 foram comercializados. Já para a partida contra o Goiás. A expectativa é de pelo menos 5 mil torcedores. Em São Januário. Então o Zeca disse o seguinte. Sobre esse reencontro com o torcedor do Vasco. Será a primeira vez que vou atuar com torcida em São Januário. O apoio que recebemos desde o início da temporada foi através das redes sociais. Quando vim jogar contra o Vasco aqui. Os jogos eram sempre complicados. A torcida apoiava do início ao fim. Estou muito feliz com essa oportunidade. A presença da torcida vai ser muito importante para o nosso time. Afirmou camisa 37 do Vascão. Inclusive falando aqui sobre torcida. O Vasco divulgou ontem que 3.300 ingressos já foram emitidos. Dos 7.700 que foram disponibilizados. Então um pouco menos da metade. Geralmente o torcedor deixa mesmo tudo para cima da hora. Muita gente me mandou mensagem falando que vai fazer o teste hoje. Para comprar o ingresso etc. Então eu acho que não vai esgotar. Porque como eu disse. Não tem como o torcedor. O cara que decidiu aos 45 do segundo tempo. Ah vou lá. Não pode só comprar o ingresso e entrar. Tem toda uma burocracia. Dos exames etc. Então por isso eu acho que não vai dar tempo de vender todos esses ingressos hoje. Mas acho que uns 5.000 torcedores teremos em São Januário. O que já vai fazer uma grande diferença. Porque 300 contra o Cruzeiro ali já fizeram barulho. Imagina 5.000 hoje contra o Goiás. É para fazer uma pressão gigante aí. É para conseguir vencer essa partida. Bom e antes de trazer aqui as prováveis escalações de Vasco e Goiás. Quero te convidar para você ir aqui no comentário fixado desse vídeo. Que tem o link da 1xbet. 1xbet parceiro aqui do canal Machão da Gama. E que deu para a gente 3 camisas oficiais do Vasco. Para ser sorteadas aqui no nosso canal. Para você participar desse sorteio é muito fácil. Você vai lá no link que está no comentário fixado. Faz um pequeno depósito. Se for o seu primeiro depósito. Você bota o nosso código promocional. Que você vai ganhar um bônus da 1xbet. Esse dinheiro fica para você. Você pode fazer sua fézinha até no jogo de hoje. Faz sua fézinha ali no jogo do Vasco. Enfim. Ou em qualquer outro jogo. Tem várias opções lá no site da 1xbet. Você manda o seu comprovante do seu depósito. Para o e-mail que está aí no comentário fixado. Que automaticamente você participa do nosso sorteio. Valendo 3 camisas oficiais do Vascão. Isso é uma forma gigantesca. De você dar uma moral aqui para o meu trabalho. De dar uma moral aqui para o canal Machão da Gama. E de concorrer a prêmios também. Você ajuda o canal. E ainda pode ganhar 3 camisas oficiais do Vascão. Quem não gosta de participar de um sorteio. De uma brincadeira. É uma forma também que eu e a 1xbet. Encontramos aí de premiar você inscrito aqui do canal. Estou esperando o seu comprovante. Lá no e-mail que está no comentário fixado. Está tudo explicadinho ali no comentário fixado. Bom, então vamos lá. Vamos aqui para as prováveis escalações de Vasco e Goiás hoje. O Vasco, como eu disse. Tem o Léo Mato suspenso. Tem a volta do Andrei. Pode ter a volta também do Léo Jabá. Que vinha muito mal. Mas pode acontecer do Léo Jabá ser titular no time de hoje. E a provável escalação do Vasco é a seguinte. Está aparecendo aí na sua tela já. Vanderlei no gol. Zeca na direita. Aí tem toda essa dúvida. A dupla de zaga pode ser Castan ou Ricardo Graça. Ou Castan e Valber. E na esquerda pode jogar ou o Riquelme ou o Valber. Foi o que eu expliquei lá atrás. No meio, Andrei, Marquinhos Gabriel e Nenê. Na frente, Morato, Gabriel Peck ou Léo Jabá e Germancan. Esse é o time do Vasco hoje com algumas dúvidas ainda. Que a gente vai saber mesmo só na hora da partida. E o Goiás? O Goiás do técnico Marcelo Cabo. Ele mesmo. Ele mesmo. Que participou desse início de campanha desastrosa do Vasco. Na Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás vem com o seguinte time. Tadeu no gol. Apodi. Iago Mendonça, Reinaldo e Hugo. Caio Vinícius. Filipe Bastos. E Elvis no meio. E na frente, Diego, Alif Manga e Nicolas. É o time do Goiás para o jogo de hoje. Arbitragem que rapidinho. O árbitro será o Ramon Abel de Santa Catarina. E os assistentes Henrique Ribeiro também de Santa Catarina. Elton Nunes de Santa Catarina. E no VAR Braulio da Silva Machado também de Santa Catarina. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações Vascaínas. Até a próxima. Fui.